Música Onde é que está teu coração? Afinal quem é patrão? Exaltemos a patriarca Os automobilistas estão agastados com a degradação das principais avenidas Os munícipes exigem a intervenção da utilidade para resolver o problema É uma das mais importantes estradas que liga o bairro da Liberdade A tantos outros no município da Matola Com destaque para T3, Zona Verde e Patrício Lumumba Da principal via de acesso que liga o bairro da Liberdade A cidade de Maputo e outros pontos da Matola A avenida das indústrias tornou-se uma autêntica dor de cabeça para os seus utentes A partir do terminal da Liberdade o trânsito flui normalmente Mas já no prolongamento da avenida das indústrias o cenário muda A estrada está esburacada, o trânsito congestionado e os munícipes agastados Quanto a estrada é só de lamentar Seria bom que quem de direito pudesse reparar Usa sempre essa tia? Usa sempre, não tem outra alternativa Entretanto nos mandam parar, querem saber da inspeção e tudo mais Mas fazer o que? É a nossa realidade Mas quem sabe um dia poderá melhorar E enquanto não se sabe quando é que a estrada estará em melhores condições Os transportadores vão contornando os buracos mais profundos Para manter as viaturas em circulação E diz que dependem as suas famílias Essa situação é muito crítica Eu aqui, pelas duas vezes aqui Forrei carta Encho de sala de brincadeira Estou a falar de uma coisa séria Eu já não sei qual é a solução Diz aqui que pode fazer isso aqui Epa, penso que Pelo menos quem tem o direito disso aqui Ver a solução disso aqui Estamos a sofrer muito mal Se lendo para essa situação aqui Comermos o que? Nosso trabalho é esse Temos que estar aqui a sofrer A danificar os nossos caras Que não é bom Na verdade, vontade de usar outras vias Para evitar danos nas suas viaturas não lhes falta Mas se assim o fizerem A polícia municipal estará lá para aplicar multas Se a município nos encontra na outra estrada Estão nos levando documentos A estrada, sim Porque um dia nós todos vamos parar de trabalhar E aí há de haver carença de chapa O aviso está lançado Por isso, os automobilistas pedem uma solução urgente Aqui não sabemos o que está a acontecer O Caliço de Cosa Não sabemos o que está a fazer aqui na Matola Não temos onde queixar Sim, nós voltamos a ele E nós precisamos de que Ele responsabiliza pela Regulação das estradas Mesmo agora, como vê Mesmo agora, ele está cheio Não tem alternativa Nem meio para poder Um gajo poder circular não consegue 30 minutos depois da gravação da reportagem Uma equipa do município da Matola Apareceu no local Para tapar os buracos Mas o material usado Deverá desaparecer Na primeira chuva que cair O cenário de estradas degradadas Repete-se na estrada que parte Da Liberdade Até a cidade da Matola No prolongamento da avenida Joaquim Chissano E na recém construída Rua Mutateia No bairro do Fomento A STV tentou sem sucesso Ouvir o município da Matola O responsável pelo setor de estradas Na autarquia E o respectivo DIL Estavam reunidos no comitê provincial Do partido Frelimo O que é 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 o que